Olá, eu sou o Newton e a gente já tem mais notícia fresquinha, quentinha aqui do nosso querido PVU e basicamente, se eu não me engano, a gente vai conseguir todas as 100 Sapiens nessa primeira semana com essa alteração que eles fizeram, então a gente vai conseguir a nossa planta NFT em uma semana, uma semana a gente tem a planta NFT tô muito feliz, realmente feliz muito mesmo e felizão, tá ligado? tipo, feliz, feliz e eu vou fazer uma projeção que eu não planejei fazer nesse vídeo então pode ser que eu pause a gravação pra fazer as minhas anotações no bloco de notas mas eu vou fazer uma projeção aqui das nossas Sapiens, o que a gente vai ter? a gente teria, vamos falar assim, com o que a gente já sabe, né? a gente teria, na primeira semana, a gente teria 80 Sapiens garantidas mas agora a gente vai ganhar 4 Sapiens adicional todo dia então 4 vezes 7, vamos fazer até na calculadora aqui, ó, pra vocês irem visualizando 4 vezes 7 dá 28 a gente já teria 80, certo? e a gente vai ganhar mais 28, cara, vamos somar os 80 aqui olha isso, dá pra plantar, presta atenção, dá pra ficar full Sapiens em uma semana, tipo assim, cara que coisa maravilhosa, meus amigos, que coisa maravilhosa será que já dá pra fazer dependendo, né, da pessoa já vai ter como ela ela pegar a planta NFT dela antes do evento mesmo acabar, né? se ela estiver jogando desde antes alguma coisa e já tiver algumas Sapiens acumuladas ou então se ela já tiver full farm, né? porque, cara assim, eu não sei se isso realmente conserta exatamente o que eles fizeram principalmente pelo fato de eles aumentarem eles deixarem as plantas NFTs ilimitadas, né? isso vai diminuir bastante o preço das plantas isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? nunca se sabe mas, 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 mas a gente tem aqui, né? um boost bem... gente, a gente vai ter a planta NFT em uma semana assim, independente de você farmar ou não entendeu? fora todo o lucro que você vai ter ali na, na primeira semana você vai ganhar 108 em 7 dias 108 Sapiens em 7 dias isso já extrapola o necessário pras plantas NFTs então, assim, tá de graça entendeu? já tá, tá de graça ali a planta NFT e isso não sei, né? não sei qual vai ser o preço das plantas NFTs ao final desse evento porque eu acho que vai cair bastante vai ter muita gente vendendo ou não, né? ou as pessoas, por exemplo as próprias pessoas colocam o preço das plantas então, se elas não quiserem vender por menos de 130 que é mais ou menos o mínimo ali do mercado elas não vendem pode ter 200 mil plantas no preço de 130 reais 130 PVU, quer dizer, né? 130 PVU então vai depender das pessoas colocarem o preço nas plantas delas ou não e eu acho que a tendência é cair, né? até porque vai ter muito produto muita plantinha sendo vendida mas eu torço pra que não caia sendo sincero torço pra que não caia pra pras pessoas terem a mesma possibilidade, sabe? por exemplo, a pessoa vai vender a planta dela e vai ganhar um tanto bom e esse tanto bom ela vai conseguir reinvestir entendeu? então seria bom se não caísse mas a tendência mesmo é cair as plantinhas e fazer o que, né? fazer o que? vai ser bom por uma certa forma que você pode comprar mais plantas mas ao mesmo tempo a planta que você conseguir de graça você não vai conseguir comprar muitas plantas com ela já que o preço da planta que você vai vender também vai cair, né? mas é isso isso foi tipo uma compensação pelo que eu falei que eles fizeram no último vídeo, né? dá uma olhada ali no último vídeo que eu postei mas basicamente comecei a soluçar enquanto eu tava falando, né? vai ser tudo estranho mas como que fala? é um bônus bem interessante, né? a gente tem que colocar muita aguinha ali muita aguinha, 50 milhões e o último o penúltimo prêmio se eu não me engano cadê? o penúltimo prêmio ah, eu não lembro mas eram 10 milhões? eu não sei eu acho que era 15 vamos dar uma olhada era 15 milhões agora a gente tem um prêmio que vai valer nossa, muito mais água não sei se eu consigo entrar aqui na minha farm vamos dar uma entradinha na minha farm pra ver como que tá o world tree olha, eu não tô na white list o meu grupo ah, lembrando eles dividiram por grupo de novo, né? por conta do servidor mas eu já falei em outro vídeo ó, eu não tô vamos clicar aqui ó, o meu grupo vai ficar vai chegar daqui uma hora então daqui uma hora eu vejo, né? se a gente já já alcançou isso ou não eu não sei vai ser uma recompensa bem complicadinha bem bem alta, né? mas pode ser que que dê certo mas aí já é isso galera espero que vocês tenham gostado da noticiazinha e é isso papai amo vocês fiquem desde a próxima